O ano começou com a conquista a mais para as 24 associadas da Copac, Cooperativa de Produtores de Alimentos Caseiros e Artesanatos de Carlos Chagas. Através de uma parceria, as associadas têm um local apropriado para a exposição e a venda de produtos artesanais. Nós enfrentamos no Vale do Mucuri um problema sério, que é o desemprego. E esse desemprego a gente só vai resolver se a gente procurar alternativas. Buscando essa alternativa, 24 pessoas resolveram fundar uma cooperativa, que é a Copac, a Cooperativa dos Produtores de Alimentos Caseiros e Artesanatos de Carlos Chagas. Essa cooperativa tinha um grande gargalo, que era o centro de comercialização, a nossa loja. E aí nós buscamos uma parceria com a Caritas Internacional, ganhamos um valor e adquirimos a loja. São bolsas, adornos, enfeites, produtos alimentícios, bijuterias, entre vários outros produtos. Tudo produzido em casa, pelas artesãs. Produção independente, cada artesão produz em sua própria casa e entrega os itens que produz para comercialização. A loja fica bem no centro de Carlos Chagas, um ponto estratégico que trouxe grandes benefícios para as artesãs. Uma grande conquista e a gente espera que cresça mais. No ano de 2012, a gente quer continuar os projetos que nós fazemos com os adolescentes. Tem um projeto de artesanato aqui na Escola Doutor João Beraldo. E também temos um projeto de artesanato na construção de bordados, que é resgate de pontos perdidos, com a associação dos idosos. A gente constrói coxas e leiloa na comunidade. A gente constrói coxas e leiloa na comunidade.